Agora para o nosso Conversa Franca, onde eu falo com a advogada Nayara Marcato para a gente falar sobre práticas de sustentabilidade em propriedades rurais e algumas dificuldades que podem existir para a implementação. Nayara, bom dia. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. Na verdade, vamos falar sobre ESG, que é a sigla em inglês, que é Environmental Social Governance. É isso, né? É desenvolvimento com governança social, que no Brasil a gente chama de governança social, ambiental e corporativa. Bem, esse é uma coisa que já não podemos dizer nem que é moda. Isso, na verdade, é uma necessidade em todo o setor produtivo, o ESG, e essas práticas têm sido adotadas em todos os setores. Depois, vamos falar um pouquinho de modo geral primeiro, depois a gente vai para a nossa agricultura, para a produção no campo. É um novo conceito mundial e obrigatório. Isso, isso mesmo. O mercado e a sociedade, eles estão cada vez mais exigentes e preocupados, né? Com relação a essas questões de preservação do meio ambiente, pautas sociais, de governança. Então, tudo que está envolvendo energia, clima, né? O cuidado com o meio ambiente, disponibilidade de matérias-primas, saúde do trabalhador, segurança do trabalhador, está tudo em alta e está tudo dentro dessa pauta, que como você mesmo falou, deixou de ser moda. Já virou uma questão corporativa obrigatória. E como é que a gente gira essa roda no contrário? Porque não é de muito tempo atrás que a gente usava defensivo agrícola ou pesticida de forma inescrupulosa, que a gente tacava fogo no mato, desmatava, não se importava em poluir rio. O trabalhador rural não tinha condição nenhuma. Hoje tem uma série de leis para que ele tenha proteção, horário de alimentação, etc. e tal, as indústrias poluíam descavidamente. Enfim, se a gente olha do ponto de vista que o SG tem que ser implantado hoje em todos os setores da economia, inclusive no agro, a gente vê que era uma bagunça isso aqui, né? Não é que era uma bagunça, é que a gente só sabia fazer daquele jeito. Na verdade, Otávio, sinceramente, eu acho assim, não é bem que era uma bagunça, que os controles estão aumentando conforme essa pauta, ela está se tornando uma preocupação mundial. O que eu vejo do meu trabalho pela advocacia é que, muitas vezes, os produtores rurais já praticam ESG e eles não sabem. Então, o que eu vejo é que falta profissional qualificado para ajudar o produtor rural a estruturar esse processo de ESG dentro da propriedade dele. Mas aí, quando você está falando, ele deve estar praticando um item ou dois ou três itens que ele faz isso, de livre e espontânea vontade ou porque a cabeça dele pensa dessa forma, a cabeça de outros pensam assim? Me dá dois exemplos, por exemplo, de coisas normais que as pessoas acham que são normais e já são técnicas de implementar o ESG dentro do seu negócio no campo. Tem duas bem tranquilas, porque segue o Código Florestal Brasileiro, que é justamente essa da questão do desmatamento. Existem datas corretas para você fazer isso e formas de fazer para que ele não seja ilegal. E a questão também de preservação de áreas ambientais, as APPs. Na hora de você transferir uma propriedade rural, comprar uma propriedade rural, existe um documento que chama CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Isso, que ele é obrigatório de 2012 para cá. E esse CAR, ele só é liberado para o produtor rural se ele comprovar que 20% da propriedade dele não tem essa questão de desmatamento e que ele está preservando 20% dessa parte. Olha só, então, às vezes ele não consegue obter o CAR, porque ele não consegue comprovar uma prática de ESG que ele está praticando e, às vezes, ele está praticando. Como é que você ajuda eles nesse sentido? Como é que a advocacia, como é que a parte jurídica os ajuda? Então, a parte jurídica é o seguinte, a gente faz uma assessoria, uma consultoria dentro da propriedade rural. Muitas vezes é para... Eu vou falar mais focado na implementação das certificações. A gente citou aqui o CAR e a gente tem também o SOJA responsável, tem SOGO algodão responsável. O SISBOB, Otávio, ele não chega... Infelizmente, ele ainda não contempla a parte de requisitos sociais. Ele é mais uma instrução normativa do governo brasileiro. Tanto que já é uma prática que todo mundo faz, é obrigatório fazer. Mas, com relação a certificações sustentáveis, como que a advocacia trabalha com o produtor rural dentro da propriedade dele? A gente faz a ponte entre o produtor rural e a empresa certificadora. Para essa implementação de certificações, o primeiro passo que a advocacia, como uma consultoria, uma assessoria, vai fazer com o produtor rural dentro da propriedade, é fazer um diagnóstico da empresa, onde a gente vai avaliar, através de relatórios e documentos, qual a etapa da implantação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o ODS. A empresa se encontra antes de planejar quais os próximos movimentos para que ele retire essa certificação. Então, a gente analisa questões que geralmente envolvem cinco critérios básicos. cumprimento de leis, trabalhistas e código florestal, condições de trabalho dignas, respeito e desenvolvimento da comunidade local, cuidado com o meio ambiente e as boas práticas agrícolas. Tá, muito legal. Então, você recomenda que o produtor rural, que está tendo dificuldades para conseguir um CAR, porque não consegue atestar algumas práticas sustentáveis de ESG, é que ele contrate uma consultoria jurídica para que ela leve até ele essa informação. Porque isso facilita a vida dele para conseguir empréstimos, para conseguir financiamentos, tudo etc. e tal. Senão, ele não consegue. Ele está, se ele não tiver o CAR, para ter o CAR, você tem que estar já começando. Uma hora, você vai ter que estar 100% no ESG, mas, por enquanto, já exigem algumas coisas. Então, é bom começar já, né, Nayara? Com certeza. É bom começar agora, até mesmo porque o CAR é obrigatório. E olha só, tem um dado bem interessante da Embrapa Territorial, de fevereiro de 2021, que no Brasil existem mais de 1 milhão e 800 mil propriedades que ainda não possuem a documentação do CAR. Olha, quase... E é uma coisa... É muito fácil de tirar, é? Pois é. É muita gente. Quase metade. Eu acho que nós temos o quê no Brasil? Ou um terço, pelo menos. Temos 5 milhões de propriedades rurais no Brasil? Acho que é isso. Eu acho que é por aí. Eu não tenho dado certo. Eu também. Eu estou numa confusão aqui se são 3 milhões e meio ou 5 milhões. Mas, deu um nó aqui na minha garganta. Depois, na cabeça, quer dizer, na garganta não, porque eu estou falando, né? Na cabeça só. Ô, João, verifica para mim quantas propriedades rurais a gente tem no Brasil enquanto eu termino a conversa. Deu um nó no cérebro, na garganta. Se tivesse um nó na garganta, eu tinha engasgado. Aliás, eu engasguei hoje cedo comendo uma torrada. Que coisa horrível, não? Você ri? Acontece. Você ri? Minha filha me deu tanto tapa nas costas que está doendo até agora. Tadinho. Bom, desengasgou, né? Estamos aqui. Na era, o João já obteve para a gente. São 5 milhões mesmo. Eu não estava enganado, não. São 5 milhões. Ótimo. Então, quer dizer, se nós temos aí 1 milhão e 800, olha, dá 3 milhões e 600, dá um terço, praticamente. Pois é. Irregulares, sem o CAR. Exato. E aí, com o CAR, você vai estar legalizado. Vai conseguir todos os benefícios. É isso? É o primeiro passo. É um dos primeiros passos. Porque as certificações, elas são muito criteriosas, né, Otávio? Para você ter uma ideia, a do soja responsável, são mais de 100 critérios que o produtor tem que cumprir. Certificação, vou dar um exemplo aqui, na vida prática. é subir uma escada de um prédio de 12 andares. Você nunca vai começar pelo oitavo andar. Você tem que começar lá pelo primeiro. Degrau por degrau. Exatamente. Certificação é isso. Se não tiver certo o primeiro passo lá no primeiro degrau, não vai continuar. Exatamente. É isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Às vezes, ele já tem o primeiro degrau, o oitavo degrau e o quinto degrau, mas não está organizado para que ele suba essa escada. Ah, tá. Exatamente. Ele precisa completar os gaps aí, os buracos, porque senão, ele não consegue dar o sorte. Através de profissionais qualificados, no caso, a advocacia. Inclusive, a certificadora, quando ela é contratada, ela também tem um diagnóstico próprio na propriedade rural para poder dar a precificação dela. E uma das coisas que ela analisa é se o produtor rural tem uma consultoria estruturada ou não. E é aí que a advocacia entra, né? Legal. Está vendo aí, produtor rural? Às vezes, você tem o primeiro degrau da escada, o oitavo, o décimo segundo, mas não tem o gap ali, o buraco, né? E aí, já que a gente tem tempos de Rock in Rio aí, aproveitando aquela música do Van Halen, você não consegue dar o jump, que é o salto. Você tem que percorrer, como diz o americano, step by step, passo a passo. Isso mesmo. Legal. Perfeito. Qual é o endereço de internet de vocês, para quem quiser mais informações sobre o assunto? Ah, legal. O site da advocacia é o www.advocacialmr.com.br E o nosso Instagram é o Instagram é arroba, né? Arroba advocacia.lmr. Ok, Nayara. Muito obrigado aí pela participação e desculpa pelas brincadeirinhas. E você, produtor rural, atenção, hein? I say jump. Vamos dar o pulo aí. Que nem na música do Van Halen. Obrigada, Otávio. Obrigada pelo convite. Bom dia. Tchau, bom dia.